Bianca Kittles, a vencedora de Survivor de... Oh, nossa! Ué, o ratinho é isso, véi? Que merda é essa? A vida é boa para o doutor. Nossa, mano, que mulherão, maluco sortudo. Eu vivo morto de fome, mas ser vegetariano é o máximo. Ah, tá se enganando por quê, cara? Quer mentir pra quem? Oi, mama. Mama. Vocês têm que vir. Todo mundo vem. Se escondeu muito, hein, pivete? Coisas com a mente de uma stripper. James R. Jones? Foi falar com a chefa primeiro. Chefa? O seu pai tem o controle total. Falou? Quem é que controla? Me diga, quem é que controla? Me leva, nuvens, meu amor. Você consegue? Que isso? Que merda foi essa? Mano, que porra é essa? Que tipo de s*** é esse, cara? A alma dele saiu do corpo? Que? Dez quilômetros depois do século? Querido, eu já saí com todo tipo de homem. Atletas, diretores, príncipes, malandros, advogados, traficantes... Caralho, desgraça, eu com todo mundo, pô. Eu posso despachar esse pra você. Despachar nem fudendo. Hora de começar a festa. Pedir suco de beterraba pra você. Ela toma suquinho de laranja com champanhe, o cara tem que tomar suco de beterraba? Aproveite. Relacionamento abusivo, cara. É muito burro, véi. Meu Deus do céu, véi. O cara veio todo estilosão. Olha como é que ele vai embora, cara. Aí se ele aparece assim na quebrada, ia ser zoado pro resto da vida, véi. Imagina os homies vendo ele assim, véi. Vem. Vamos pegar o carro. Caraca, ela tem mó vibe de periguete, mano. Moleque sendo zoado pelo... Eita ferro! Caraca, o cara pegou um golzinho, mano. Viu só? Eu disse que nada acontece aqui. Eita ferro. Caralho. Oxi. Calma, gente. Como é que vai? O que ele tá tentando pegar ali, mano? Moleque é, meu irmão? Tá parecendo cantor de pagode? É o... Parece mesmo, véi. Afinal, tá com uma linda garota. Agora, se for, pelo menos é um tonto de sorte, né? E essa olhadinha ali, mano? Você não conhece ele como a gente. É o maior mão de vaca. Meu Deus, o cara vai perder a mulher pro primo, não é possível. Um metro sexual. Desgraça, olha o tamanho do cara. Puxa, caramba, Ruth. Parece que esse bebê já vai nascer. Não, tô de seis meses. Tem certeza que é só seis meses? Eu faço a minha parte. Eu tento ser uma boa cristã. De mini saia? Que roupa é essa, mano? Só piora. Quantos anos tem o maluco do Buck, hein? Ele já não devia ter morrido? Ah, ele tem pelo menos uns 25 anos. Caralho! O cachorrinho é velho. 25? Isso é impossível, mano. Ele é bom de amorzinho, viu? Meu Deus, o bicho já tá de olho, cara. Faz sua correção aqui. Ih, aí sim, hein, mano. Aquela churrascada. Nossa, faltou um pagodinho à cerveja agora, hein? Eu espero que se te virta. Ah, ele não pode comer. Esqueci, mano. Vai lá, negão e joão. Você é louco mesmo. Nossa senhora! Que merda é esse que é uma... Isso aqui vai ficar ótimo! Cacanta, mano! Olha o tanto de açúcar! Caraca, mano. Rejuvenesceram bem, mano, o James Earl Jones. Que cabelo é esse? O Clyde acabou de me convidar. Nossa! Tchau, Rusko. Caramba, se foda, mano. Ganhou a corrida e ficou sem a morena. Adianta nada. Fiquei triste pelo garoto. Nossa! Olha lá, triste, mano. E o Clyde foi bem mais rápido. Pera aí, mas ser rápido nem sempre é bom, velho. So I'm saving... Nossa! Deus é pai! Nossa senhora! Meu amigo! Duvido em caralho. Ele precisa de uma mulher. Bede, ele é seu primo. E daí, filha? Como assim? E daí, porra? Pode estar aqui! Nossa, olha o carrão dele. Mano, ele vai humilhar o Rusko em tudo. Ó, a Rodinha continua mexendo com o carro parado, velho. Como é que isso é possível? Ah, a mala do maluco. Eita ferro. Mano, olha a cor dos olhos dessa mulher, meu irmão. Bianca ou Lucinda? Ah, Lucianca, velho. Nossa, abracou demais já, né, mano? Caraca. Essa aqui é a minha noiva. É, a minha noiva... Bianca. Tô indeciso, mano. Não sei se eu prefiro a Bianca ou a Lucinda. 30 segundinhos com cada, mano. Tá ótimo. Essa mulher está comigo faz cinco décadas e eu a amo agora mais do que nunca. Obrigado, querida. Que bonitinho, né, gente? Como é que aguenta, mano? 50 anos junto, macetando a mesma mulher, velho, todo dia. Já viram o programa dele? O Rusko entrando no mato de mão dada com o anão? 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 É, falando com criança albina... Que programa é esse dele, mano? Deve ser sensacionalista, só pode. Você é um cara triste, Clyde. Sua ganância te aprisiona. Que climão, hein, mano? Gente, é almoço em família. Você acharia um jeito de renegar de novo. Renegão. O quê? Ele não falou isso, mano. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Você é um perdedor e você roubou o que era meu. Como é que é? O cara se complicou. Ele tava indo tão bem, mano. Tava mandando benzaço. Eu tinha, sim, uma queda pela Lucinda, mas eu superei. Ah, mano, a Bianca é melhor, eu acho, cara. Puta, merda, é muito gata. E ela é maluquinha também, velho. As paredes são finas demais. E, além disso, todo mundo fica escutando. Foda-se. Droga! Achei, a mulher queria ficar ouvindo. Essa mulher é doente, velho. Eu fui pra escola arrumar marido, não foi? É, viu? É isso mesmo, eu fiquei noiva bem cedo. Meu Deus, o pior erro da vida. Você fala como um verdadeiro Jenkins. Meu irmão, os caras pegaram um copão de leite pra tomar. Que mania é essa, né, mano? De americano, de tomar leite, meu irmão. Eu tô dentro. Que porra é essa? Meu cavaleiro, hora de montar. Eu vou escapelar o mocinho aí. Ah, esse cara vive, hein, fellas. Eita, meio iô, hein. Opa! Bom dia, Red. Caraca, imagina um bom dia desse. Que porra é essa? Acho que eu não sei jogar beisebol. Não dá uma de maricas. Caramba, coitado do moleque, velho. Pega de pressa! Pega! Até hoje, nenhuma cena de beisebol consegue ser melhor do que aquela de Crepúsculo, mano. Não tenha medo da Kelly, só porque ela é grande. Somos todos... Ela é grande? A menina parece um Buda, pô. Vai, capricha! Ah, não é possível que ele não rebateu isso. Ah, achei que era filme normal, velho. Filme maluco, botou um sobrenome... Eita! Na veia! Que eu não fazia ideia de que ia te acertar. Eu tô com dor de cabeça. Dá pra calar a boca? Se você se comportar direitinho, eu te contrato de guarda-costas. Guarda-roupa. O cara pediu também, né, mano? Vem que esse dia você vai bater, hein? Vem cá, hein? Mano, que porra que tá acontecendo, cara? Já sei falar isso, eu sei o que quer! Mano, o cara tá apanhando mesmo pra mulher, velho. Onde vai fazer RJ? Cara, vai quebrar o pescoço dele? Fala aquilo de novo, seu Bruce Lee de uma figa. Bruce Lee? Nem parece, mano. Você me fez perder a minha proteção. Desgraça? O que é isso tudo de camisinha aqui, mano? Você me fez perder a minha proteção. Caramba, essa mulher é muito protegida. Qual, galera, mulher é essa? Opa! Caramba! Eu te disse que era todo seu. Caramba, se a mulher fazia isso por mim, é o caso, velho. Ai, caramba! Cobra! Mas salva ela, burro! O que foi que ele roubou? Uma grande oportunidade. Se era tão grande, por que você não cria uma outra? Talvez eu faça isso. Acho que vocês não estão falando da mesma coisa, não, hein? Sai de perto dela! Desce daí! Caraca, mano! Estilo cachorrinho! O Buck levou essa cadela às nuvens. O Buck tá morto, filho. Tomou um chazinho daqueles. Olha lá, ó. Como é que tá o veiaco? O bicho tem 25 anos, cara. A Fifi não vai andar por uns bons dias, velho. Olha, cara, esse cachorro precisa de terapeuta. Precisa mesmo, cara. Escuta aqui, chapa. Chapa? Meu Deus, olha esse cara, velho. Isso é errado em tantos países, velho. Vou ter que chamar o Greenpeace. Tem uma baleia encalhada no nosso chuveiro. Você trouxe a branquela pra cá e agora tá... Por que ela tá com sabão na cara? Meu Deus, não é um gambá não, né, cara? Nossa, ele abriu a boca ainda. É um cheiro de caminhão de lixo. Bom dia! Como é que não passou ainda o cheiro, velho? Só tomar banho de vinagre? Aí vai fazer com cheiro de vinagre, pô. Pior ainda. Sua cadela é uma... Bom dia! Pior que é, né, mano? Vai porcar essa... Aí dessa corda, mano. Sai da aí! Sai da aí! Pô, isso aí é anti-jogo, hein, mano? Tirou a criancinha ali, velho? De gatinho! Pior que é mó divertido, né, cara? Vou fazer a gincana dos subs assim, ó. Hum! Dá bem que ele já tem filho, mano. Que agora nunca mais. Oxi! A cuequinha do cara, mano. Ajuda seu filho, mano! Meu Deus! Aí! Não importa a vitória, mano. E sim os amigos que você ajuda no caminho. Não! Caralho, coitado do moleque. Caralho, que mancada, velho. Aqueles que abandonam seus amigos, velho. São pior do que lixo. Caraca, ele ganhou de novo, velho. Até que valeu a pena, então. A cara desse moleque, velho. Tadinho, velho. A carinha dele, velho. Coitado. Querem saber por quê? Porque eu sou líder! É! Pô, o cara ficou babaca do nada, mano. Ganhou uma corridinha de nada. Olha o molecote lá, mano. A cara dele. Mandou mal com o Jamal, hein? Você nunca me deu crédito por nada na vida. Crédito por quê? Por ganhar das crianças? Deixa ele ir! Deixa ele ir! Me solta, Reddy! O Reddy tava se aproveitando ali, mano. Então o Clyde se safa fácil de novo. Eu sei que ele perdeu o pai. Mas por que eu tinha que perder o meu também? Pesado, hein? Pô, mano. O Rusko realmente foi um babacão, assim. Desde o começo do filme. Sem humildade e tal. Mas, pô, o pai dele pegou meio pesado também, né, cara? Não tratava ele igual o filho? Olha lá, ó. O cara nem vai se despedir do próprio filho, mano. É a mesma coisa que comprar cigarro. Me deixando tão irritada com tudo isso. O filho tá ali atrás, cara. Sua maluca e afogada. Que? Arrogante. Maníaca sexual. Pretenso. A maníaca sexual tudo bem, cara. Cai fora! Você tá eliminada, Bianca. A Bete aqui tinha que fazer do seu jeito. E aquele era o meu segundo marido. A Bete fortalece, mano. A Bete parece ser MC Carol. E aclarece mesmo, velho. Mano, o James Earl Jones fez a voz de um dos maiores pais do cinema. E não consegue ser um pai normal de boas pro filho dele no filme familiar. E aí? E aí? É isso aí? Eu acho que tá. E aí? E aí? E aí? É? 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 Obrigado.